Se hoje fosse seu último dia na Terra e você tivesse que ler um livro da vida que viveu, o que gostaria de ler nele? A beleza dessa pergunta é que estou questionando sobre uma vida que você não viveu completamente. Porque se você tem uma ideia de como deseja terminar, se tem uma ideia de como será o último dia da sua vida, se tem uma ideia de como quer que seu legado seja, você pode voltar e fazer uma análise comparativa entre onde você está agora e onde deseja estar. Você pode preencher as lacunas e depois começar a mapear como você deseja viver o restante dos seus dias. E não importa se você tem mais cinco anos, se você tem mais dez ou mais cinquenta anos. A questão é viver de forma deliberada e intencional, em vez de viver acidentalmente.